Música Oi, tudo bom? Eu sou Daisy Costa do blog modemote.com Se você não me conhece, seja muito bem-vindo Se chegou aqui pela primeira vez, já te inscreve aí no canal E ativa as notificações Pra quem é da casa, seja muito bem-vindo novamente E hoje eu vim te contar um pouquinho sobre a história da costura 25 de maio, dia nacional Do costureiro, da costureira Essa profissão tão linda Tão linda Que eu tenho muito orgulho de ser uma profissional Da costura, ser uma artesã E eu não poderia deixar Essa data passar em branco Sabe por quê? Porque muita gente desvaloriza Muita gente nem considera como uma profissão Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto Primeiro a gente vai vir aqui no Wikipédia E a gente vai entender O que é o termo costura Então segundo, diz esse site Costura é a forma artesanal ou manufaturada De se juntar duas partes de um tecido pano Couro, casca ou outros materiais Utilizando agulha e linha Gente, essa arte manual existe desde o início das civilizações Sim E relatos afirmam que as primeiras agulhas Eram fabricadas de ossos De chifres de animais Imagina como eram essas agulhas Imagina como era furar com aquilo Então, as agulhas de ferro Vieram bem depois Lá pro século XIV E a tecelagem Bem depois ainda O primeiro modelo de máquina de costura Foi patenteado em 1790 Por Thomas Sunt Pra trabalhar com couro Ao longo dos anos Foram surgindo Muitos e muitos modelos Diferentes de máquina de costura E a famosa produção em série Que causou um alvoroço Entre os artesãos da época, né? Porque aí com o maquinário Onde ia ficar o trabalho manual? A costura também era uma das principais atividades da esposa Já que naquela época Ela não podia trabalhar Não podia fazer muita coisa Então era um dos poucos trabalhos Que a mulher poderia fazer A invenção da máquina de costura doméstica Lá por meados do século XIX Possibilitou muito mais praticidade E qualidade no tempo de produção Pra quem praticava essa arte Em torno de 1900, 1910 Iniciou o processo de fabricação em massa De modelos de máquinas elétricas Que dominou o mercado da época Bom, o trabalho artesanal Se mantém firme e forte Até hoje Aí na alta costura Com artesanato Com as artesãs Enfim Pelo mundo afora Trazendo exclusividade Perfeição E riqueza de detalhes Se você pratica essa arte Se sinta abençoado por Deus Sabe por quê? Porque essa é uma profissão bíblica Não sabia? Vou te mostrar agora Olha só Inclusive eu já fiz um post lá no blog Vou deixar linkado aqui abaixo Pra vocês falando sobre isso Com mais detalhes Então dá uma olhadinha nesse link aí na descrição Lá no livro de Atos Capítulo 9 Versículo do 36 a 43 A gente vai poder conferir a história de Tabita Vou ler aqui o versículo E havia em Jope Uma discípula chamada Tabita Que, traduzindo-se, diz Dorcas Estava cheia de boas obras e esmolas Ou seja, doações Que fazia E aconteceu que Naqueles dias Enfermando ela Morreu E tendo-a levado A depositaram em um quarto alto E, como Lida Era perto de Jope Lida é uma cidade De Jope também Como Lida Era perto de Jope Ouvindo os discípulos Que Pedro estava ali Lhe mandaram dois varões Rogando-lhe que não se demorassem A vir até eles E, levantando-se, Pedro Foi com eles Quando chegou O levaram ao quarto alto E todas as viúvas o rodeavam Chorando e mostrando as túnicas E vestes que Dorcas Fizera quando estava com elas Mas Pedro Fazendo-as sair todas Pôs-se de joelho e orou E voltando-se para o corpo Disse Tabita Levanta-te E ela abriu os olhos E vendo-a Pedro Assentou-se E ele dando-lhe a mão A levantou E chamando-as santas E as viúvas Apresentou-lhe a viva E foi isto notório A toda Jope E muitos creram no Senhor Dá uma lida Dá uma lida nesse post que eu tô falando pra vocês Que tá aqui na descrição Porque lá eu explico direitinho Todo esse texto Mas aqui a gente pode ver que Dorcas Era uma pessoa que fabricava túnicas e roupas Para os necessitados Então dentro da Bíblia a gente consegue encontrar essa profissão Então sinta-se abençoado por Deus O meu recado de hoje é pra você Que trabalha com as suas mãos Que tece Que pinta Que costura Que artesão Que faz o seu trabalho manual Sinta-se muito abençoado Por poder desenvolver as suas peças Seja pra presentear Seja pra seu uso próprio Seja pra você vender E ganhar a sua renda Através do seu trabalho Eu desejo muito que o seu trabalho seja próspero Que você seja feliz no que você faz É muito importante que a gente tenha satisfação Naquilo que a gente faz Mesmo que a intenção não seja o retorno financeiro Mas se for Também que seja muito bom Eu tenho várias dicas aqui no canal Pra você que quer trabalhar com a costura Então se você tem dúvidas também Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer um outro vídeo Te dando mais dicas Porque eu já trabalhei muito tempo Vendendo o que eu produzia Até hoje também eu vendo as minhas peças Tem um processo Tem um caminho longo a percorrer E eu espero muito que eu possa ajudar vocês com essas dicas Mas esse vídeo é pra parabenizar todas nós Sabe por quê? Porque a gente faz sonhos Nós fazemos parte de momentos especiais na vida das pessoas Sabe aquela madrinha de casamento Que precisa de uma roupa especial E vai até você pra poder fazer? Sabe aquela festa de 15 anos Que a debutante precisa de um vestido maravilhoso Exclusivo Feito por uma pessoa especial? Suas mãos fazem Sabe o dia das mães Que você produz aquele presente Simples Mas cheio de amor Ou uma tata qualquer Que você produz ali Faz Tece Desenvolve Com as suas mãos E presenteia Uma pessoa querida Isso é muito gratificante Não é? Então eu desejo que todos os seus sonhos Como profissional Se realizem Que você tenha o seu cantinho Seu ateliê Eu sei que isso é muito importante Que as pessoas Passem a valorizar mais esse trabalho E que você siga em frente E não desista dos seus sonhos E nem de fazer parte Dos sonhos de outras pessoas Tá? Um beijo No seu coração Fique com Deus E feliz dia do costureiro 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 E feliz dia do costureiro